Salve! Salve pessoas! Vocês estarão do Conta ao Traço e hoje eu trouxe aqui o meu querido amigo Rafael Prata doutorando em História pra falar um pouco sobre o que é estudar História na faculdade Então a gente vai debater um pouquinho sobre a vivência do aluno de História na faculdade, ok? Então pra começar, Rafa, eu vou fazer uma pergunta a você Qual é a diferença da História que a gente estuda no Ensino Médio e a História que a gente estuda na faculdade? Primeiramente, André, é um prazer, muito obrigado pelo convite estar aqui E nem narrado Com certeza, com o amigo de Varaguarda, né? Conta as discussões sobre a História que nós gravamos, inclusive entre socos e tapas na época de escola Sem beijos É, sem beijos, é claro Realmente é um prazer Boa tarde a todos, boa noite, bom dia Pra não dizer em que horário estamos gravando Então, André, eu diria que a grande diferença entre a história da escola e a história da universidade É o nível de aprofundamento que você acaba tendo com o assunto Na escola você acaba tendo um contato com, digamos, um resumo sintético Aquela visão mais abrangente, mais geral sobre determinados assuntos Até porque tem toda uma correria de temas para serem tratados No nosso caso, antigamente, como já somos mais velhos, né? O final do vestibular e hoje em dia para o Enem Que é mais disperso ainda, interdisciplinar, se conecta com outras disciplinas Você acabar entrando em contato com os temas de maneira mais, digamos, geral, abrangente Para que você possa ter acesso aos tópicos que vão te permitir acertar as questões Já na universidade, você senta no assunto de maneira mais profunda, né? Observando as várias formas de construção daquele conhecimento, daquele viés de análise Daquele tipo de percepção historiográfica que não nos esqueçamos Há várias histórias, vamos colocar assim, há vários lados de uma mesma história E eu acho que no ensino médio e no ensino fundamental também Você está ali com o livro, ele aborda uma percepção do acontecimento histórico, do fato histórico Ele pode até dar algumas visões diferenciadas, mas é muito resumido, muito restrito, né? Então no ensino médio e no ensino fundamental é aquela história resumidinha, sintética Como se você tivesse que decorar o que aconteceu, a história factual Na faculdade é uma história muito mais ampla, mais fluida Problemática Problemática, crítica, com várias visões, percepções É muito diferente, muito mais aprofundado Mas, Rafa, o que você sentiu na faculdade? O que te ajudou na faculdade com relação aos professores e às disciplinas? O que você, a dica que você dá para quem está fazendo ou está querendo fazer o curso de história? O cara que quer ser professor, que quer ser historiador Olha, eu diria assim, que em relação à escola, você me pergunta Em relação à faculdade mesmo, como lidar com as disciplinas, o número de disciplinas, os professores O que é que você tem? Olha, eu diria que de maneira geral, você tem que procurar ler o máximo possível de texto que você conseguir Isso é importante Agora bem, todos sabemos que isso no plano teórico Na prática, às vezes não vai dar para acontecer dessa forma Porque, dependendo do período, você pega uma carga enorme de disciplinas Mas o conselho que eu daria era tentar administrar o tempo, entendeu? No meu caso, eu fazia isso Eu ia procurando ler Claro que sempre tem aquela predisposição com aquele tema que você curte mais Sim, com certeza Um em relação ao outro, mas eu daria esse conselho, entendeu? Tentar ao máximo ler texto de várias disciplinas Parece que tem um senso comum, uma obrigação citar isso, mas na prática É porque na faculdade, você tem vários, os professores vão passando durante as aulas As apostilas de acordo com aquelas aulas Mas aquelas apostilas ali são recortes, são artigos de livros maiores E às vezes você não consegue ler o livro todo, mas seria importante ler o livro todo Quando você tem um assunto que interessa muito, é importante que você procure o livro do qual saiu aquela apostila Porque aí você vai ter a visão muito mais inteirada daquele assunto de acordo com aquele autor E Rafa, qual a diferença dos professores na escola e os professores no ensino superior? No curso de história especificamente? Com relação à lida com os alunos? Como é que é essa relação entre os alunos e os professores? Olha, Leandro, eu diria que de maneira geral, professor é professor em qualquer instituição, em qualquer época Mas eu diria que uma pequena grande diferença se dá na proximidade Se na escola você acaba tendo contato muito maior com o professor, pelo dia a dia Na universidade, veja bem, você continua tendo... Cada um por si É, você continua tendo contato, também não vamos criar um medo excessivo, mas crendo ou não, sim Na universidade você acaba tendo que criar um didatismo maior Você tem que procurar efetuar suas leituras por conta própria Claro que você vai encontrar professores, sim, que são próximos, que estão ali no dia a dia com aluno Mas assim, se exige que num ambiente universitário você tenha um didatismo muito maior do que no ambiente escolar Isso é inegável Até porque, por exemplo, a graduação você não consegue estudar tudo Por exemplo, se você gosta da China medieval, provavelmente você não vai ver nada de China medieval na história No curso de história Se você quer estudar o Japão feudal, é difícil também Por quê? Existe um limite de tempo nos cursos Eu mesmo, por exemplo, na minha experiência, eu não tive acesso a vários assuntos que eu gostaria Não por culpa dos professores, mas por culpa da limitação do tempo Logística, é questão de logística Aí é que está o interesse do aluno e se é isso mesmo que você quer para a sua vida Se você quer mesmo ser professor de história ou ser historiador Você tem que procurar os assuntos para complementar a sua formação Ah, eu preciso saber o que estava acontecendo na África durante a Idade Moderna, a Idade Média No curso, talvez você não veja isso Mas você pode procurar uma bibliografia, ou seja, livros de autores, referência nessa área E que fique claro é que essa é uma obrigação nossa Como estudante Como informação É um ponto que eu sempre coloco aqui Não devemos colocar tanto esse peso nas costas dos professores Até porque, como você mencionou, eles têm um limite de tempo, 40 horas de curso Não dá realmente para abarcar, e ainda mais na história Para você abarcar, por exemplo, vou puxar a sardinha para a minha área Para a medieval Para a medieval Faz doutorado medieval Como é que você vai abarcar mil anos de temporalidade De temas numa disciplina Não tem como você acaba tendo que fazer uma seleção de temas Entendeu? Então é normal Cabe a você procurar temas que te interessam Que talvez, porventura, você não tenha estudado na disciplina Isso faz parte do aluno Tem a biblioteca central da universidade que lhe permite o acesso a vários livros Você tem que fazer a sua própria formação Porque, gente, a história A história, ela é infinita A história, ela tenta colocar num pedaço de papel Num pedaço de livro Num livro Um apanhado Com um recorte temporal Espacial Geográfico Temático De um pedacinho da realidade A realidade é infinita Não dá para você descrever tudo o que ocorreu Num certo período, etc e tal As várias versões sobre aquele ocorrido Exatamente Então você tem os recortes E aí, se você quer se aprofundar Você tem que buscar a sua própria formação O aluno faz a sua própria graduação A sua própria formação Eu, assim, particularmente Na minha graduação Eu sempre busquei temas que eu gostava mais E os outros eu levava mais por obrigação O Rafa, mesma coisa Ele se achou em história medieval Não quer dizer que ele não goste das outras histórias Mas o cara, hoje em dia, está lá dentro Da história medieval A bibliografia completa, entendeu? André, se você me permite um ponto Você colocou uma questão interessantíssima agora E eu acho importante pontuar Em relação à especificação temática Você vai se especializar em um tema Uma dica que eu dou é Sim, vai chegar um momento do curso E que você vai acabar se especializando Em um dado tema Escolher, afunilar as suas escolhas Sim, isso dá para desenvolver um TCC A temida monografia, né? Mas a dica que eu dou é Não deixem de ler textos de outras disciplinas Não é porque você é medievalista Que você não tem a obrigação de ler sobre ditadura militar do Brasil Exatamente Não se esqueçam que vocês A formação tem que ser completa Que vocês estão estudando para ser historiadores No sentido amplo do termo Entendeu? E por outro lado Não se esquecer também Que vão se formar para serem professores de história E cidadãos que devem entender o contexto todo Exatamente Não ficar bitolado só na sua temática ali Que eu considero pelo menos prejudicial O tipo de pessoa que se forma E só consegue discutir sobre o próprio tema É claro que é evidentemente que sabemos que Que no contexto atual é impossível Vamos se especializar É Mas é bom o cara ter uma amplitude de leitura de realidade De leitura, claro Porque a história, ela tem uma finalidade prática É a compreensão do presente Claro A história não é para você predizer o futuro Ou você não repetir o passado Ou você... É para você compreender É ferramenta de compreensão da realidade presente Então você vai utilizar para isso Conceitos históricos Para você poder compreender a realidade E por causa disso Você precisa de leitura em amplas áreas Agora eu quero fazer Uma pergunta valendo um milhão de reais Sem ser o senso Na faculdade de história No curso de história Você aprende a ser professor de história Ou historiador E qual é a diferença? Essa pergunta dá umas quatro horas de resposta Mas vamos tentar resumir aqui Era o que eu ia responder Essa pergunta teria que desenrolar em dois, três dias aqui Claro que você aprende Na faculdade Você aprende A abordar os assuntos Sim Você aprende Digamos assim A como abordar os assuntos em sala de aula Você tem algumas matérias que lidam com didática e tal Mas também tem as matérias que lidam com pesquisa Sim, pesquisa Eu diria, André De maneira geral Dá para se dizer que o curso faz uma mescla Uma mescla Das duas coisas, entendeu? É evidente que poderia melhorar Como existem coisas que poderiam melhorar em outros cursos Mas de maneira geral Tudo pode ser melhorado O curso te ajuda a se tornar um bom professor Porque você pega disciplina de pedagogia Você está sendo sempre colocado em prática Através de seminários Os próprios Treino na oratória Os próprios trabalhos de comunicação Que eu acabei de mencionar Te ajudam nisso Mas sim, também é um viés Na pesquisa Que é salutar Que é importante Que se desenvolva Que é o seu lado Como professor E como pesquisador Ao mesmo tempo Eu vou apontar uma coisa Gente, historiador Quem é historiador Quem escreve a história É um pesquisador Você vai lidar com documentos Com vários tipos de documentos Para escrever a história A partir desses documentos Então, além de você ser professor Você vai ter Na graduação Você vai aprender Uma série de ferramentas De método De metodologia científica Para poder escrever a história Através de conceitos De ferramentas Etc E tal E no final Você vai construir um trabalho De conclusão de curso Que é nada mais Nada menos Do que um Digamos Um protótipo De historiador É um ensaio Um ensaio Do que é ser historiador Claro que você Não vai sair da faculdade Eu sou historiador É uma construção Não é? Um ponto em relação a isso André Você está mencionando Sobre a temida monografia Ou TCC Como queiram Eu acho necessário Também desmistificar Um pouco Essa ideia Que há sobre a monografia Uma dica que eu daria E que eu dou essa dica Porque eu mesmo Tive muito medo Na época Porque eu via muito Burburinho Ah, o TCC Você vai começar a fazer Quando tal É o fim do mundo Apocalipse Não Uma dica que eu daria É que Para quem Senta esse tipo de medo É que De certa maneira Procure Não no primeiro período Mas se você já consegue Identificar Um tema que você gosta Um tema que te agrade Já comece a efetuar Mergulho nele As leituras Se possível Já procure um professor orientador Para não chegar no final Desesperado Exatamente Que acontece demais Demais O cara deixa a monografia Só para o final E tem que ler Um calhamaço De livros lá Sem contar as fontes Que ele vai ter que analisar Entendeu? Eu daria esse conselho Por exemplo O curso tem Oito, nove períodos Você já chega ali Quatro, nove períodos Já tem que estar se encaminhando Já comece a ver aquele tema Que te interessa Porque você vai começar A fazer leituras Vai decidir qual é a fonte Que você vai analisar Você vai ter Um aporte bibliográfico Ou seja Uma série de livros Para ler Para poder escrever Como é que você vai escrever Sobre um assunto sem ler? Então você tem que ler Um monte de livros Para poder escrever Sobre aquele assunto Você tem que se tornar Uma espécie de Pequena autoridade Naquele assunto Então se você não começar Desde o início Cara E não é ler super interessante Não É ler os livros Da bibliografia Do curso A história é algo vivo É algo que se modifica É algo que É algo que está No nosso contexto presente Na nossa realidade A história é aqui Litroglicerina pura Já dizia Chico Então a história Ela é uma ferramenta De compreensão do presente A gente tem que ter Esse conceito amplo História não é decoreba Dom Pedro descobriu Proclamou a independência Porque não é isso É muito mais do que isso História é consciência Mais do que pensar a história Como disciplina É pensar que a história Vai te possibilitar Ter uma consciência histórica Vai te permitir situar no mundo Pensar o que aquele acontecimento De ontem Significa para a sua vida Significa para a vida do outro Pensamento crítico Você poder discernir Os vários discursos Esse cara aí Ele está falando desse jeito Mas ele tem alguma coisa por trás E me lembra quem Exatamente É saber que os discursos Da mídia Ou dos governos Eles sempre tem algo Por trás De uma cortina Por trás das palavras Existem camadas E no estudo da história Você vai compreender Essas camadas mais profundas Para encerrar o vídeo Eu vou indicar a vocês Uma leitura excepcional Para curiosos Para quem gosta da matéria Quem não vai fazer faculdade também Ou quem vai Não importa É o Dicionário de Conceitos Históricos Que está aqui É da editora Contexto Eu adoro essa editora É organizado pela Calina Vanderlei Silva E o Maciel Henrique Silva Que aqui eles trazem Uma série de conceitos Família Feudalismo Etnia Absolutismo Então eles fazem uns verbetes Bem sintéticos Fazendo um apanhado geral Do conceito Do que é E das várias versões Das várias interpretações De outros historiadores E coloca tudo condensado aqui Com uma linguagem Muito bacana Fácil Bem acessível E muito gostoso de ler Fica aqui a dica Dicionário de Conceitos Históricos Gente Por esse vídeo é isso Se inscreva no canal Se você gosta de história Ou se você Vai cursar história A partir de agora Nós vamos fazer uma série de vídeos aqui Sobre essa temática E é isso aí Até a próxima Valeu